Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal Arrosa Consultoria, todos muito bem-vindos aqui ao meu canal Esse bosque aqui maravilhoso, que tem só gente maravilhosa Bom, e o tema hoje é Fizeram feitiço para mim? Hoje eu vou estar trabalhando com, novamente né, que eu já coloquei aqui algumas vezes no canal O baralho de São Cipriano e também, se precisar, o baralho da Voz Cigana Pra dar uma orientação do que você pode fazer pra quebrar se tiver alguma situação negativa no teu caminho Tá bom? Porque também ocorre de pessoas fazerem feitiços pra gente amolecer, ficar menos agressivo Enfim, acontece essas coisas que terminam até ajudando, né Mas vamos lá Escolhe um dos elementos que eu coloquei aqui, né, de referência Eu coloquei aqui a pedra de silício arco-íris A pedra de selenita A turmalina negra e o crânio Precisando de mais tempo, gente, só pausar o vídeo, eu vou aqui dar sequência, tá bom? Então, pra você que se identificou com a pedra de silício arco-íris Fizeram feitiço pra você Fizeram feitiço pra você Fizeram feitiço pra você Ok Bom, aqui não Não fizeram feitiço pra você Porém, aqui me vem sim uma energia Em um lar que você esteja atualmente pra morar Esteja atualmente morando, né Não é um lar fixo Aqui me fala um lar temporário Que esse espaço tem sim Um ambiente que foi feito sim Que foi organizado para fazer sim ritos, tá Porém, ritos não maldosos Assim, de... É como se... Vamos lá, pra você entender melhor Sendo você homem ou mulher Que se identificou com a energia da pedra de silício arco-íris Aqui me vem que Você tá pra alugar uma casa Alugar um espaço, né Mas que você está dormindo lá Tá namorando com alguém Tá pra morar com alguém, né Aqui me vem uma situação de um lar temporário Que tem um passado em referência sim A bruxaria A magias Num contexto geral Porém, envolvendo uma pessoa que tinha um... Um respeito por esse espaço Tem uma energia realmente mais assim Carregada nesse lugar Que é importante sim Pegar o histórico desse local Tá Não é o teu lar Aqui não me vem que é o teu lar De nascimento É um local que você venha a conhecer depois Né Porém, o que me vem de interessante Você tendo essa informação Você já fica atento em Se preservar Em se resguardar Pra que de repente Até mesmo você venha a conhecer esse equilino Venha a conhecer esse responsável do espaço E se mantenha atento com ela Tá Porque aqui me vem a energia de uma mulher De uma feiticeira De uma bruxa Tá Não é que ela Fez algum mal pra você Algum feitiço pra você Mas ela domina Ela sabe o que tá fazendo É como se hoje ela estivesse Camuflando com uma outra religião Com uma outra vertente religiosa Tá bom Não sei se deu pra você entender bem Mas é isso Não fizeram diretamente pra você Nenhum tipo de feitiço Mas tem sim No teu caminho Né No teu caminho Pra breve Ou daqui pra frente Por um tempo Uma mulher que vai se manifestar Que ela tem sim Uma energia magística Uma energia de feitiços Enfim Pode ser uma bruxa Nada assim muito pesado Que tá interferindo você Que de repente Ela poderia sim Resgatar essas energias E interferir contigo Tá E aí você sabendo disso Você já fica esperto Esperta E já se protege Tá bom É Bom O que que tu pode Aqui eu vou também Trabalhar com o baralho Da voz cigana O que que tu pode fazer Pra não ter perigo De cair Nessa Até mesmo se impressionar E ficar assustado Assustada Né Pisando em ovos Porque aqui me fala Que tá tudo sob controle Tá bom Mas é uma pessoa Bastante manipuladora Porque ela pode Te assustar E fazer você De repente Ficar na mão dela Tá bom O que que tu pode fazer Pra poder ficar De fato Resguardado Dessa energia Justamente É muito interessante É É de extrema importância Você vê aqui Os ovos Né É de extrema importância Já na próxima lua cheia Não importa o tempo Que você esteja assistindo Esse vídeo Já na próxima lua cheia Você pediu O ancoramento Da tua proteção Tá Pra você não cair Em falácias Em lábia Alheia Tá bom É isso que pede Apenas É Qual a referência De fé Que você tem É alguma representação Masculina De poder Pronto É Deus É um arcanjo É Ogum É um orixá Quem é Pronto Na próxima lua cheia Faz um pedido De reforço espiritual Pra que nenhum mal Venha a te atingir Nenhum alábia Venha a te impressionar E você termine Caindo Tá bom Porque a pessoa Já está Em convívio contigo Essa pessoa Já está confirmando Que essa pessoa Já está no teu ambiente Já está contigo Tá bom E pode ser aquela Irmã da igreja Aquela pessoa Que você nem imagina Tá bom E que Tem uma Uma energia diferente Tá bom E não é um feitiço Assim Não é uma Magia diretamente Pra você Mas é uma pessoa Que pode Te fazer cair Na Na vaidade dela E fazer você Ficar impressionado Impressionada Tá bom Então é isso Próxima lua cheia Já estamos na lua cheia Flavina Estou assistindo esse vídeo Estou na lua cheia Posso fazer esse pedido agora? Com certeza À noite Tá Faça às 21 horas A partir das 21 horas Esse pedido Tá bom Qualquer Energia que você Pode ser uma mentalização Ao teu redor Fazendo escudo protetor Que é muito poderosa Feitiços com a própria mente Que a gente faz Tá Pode fazer uma oração No começo Imagina esse manto De proteção Lilás Né Pode ser um manto De proteção branco Também Depois fazer de novo Uma oração Pode ser de repente Uma oração Mesmo Apenas uma oração Tá De uma De uma energia Que você goste Não importa Aqui mesmo no canal Tem várias orações De proteções É só ir lá na playlist Você pode botar Pra rodar essa oração Tá A partir das 21 horas Pedindo proteção Pedindo escudo protetor Tá E acreditando Nessa energia De proteção Aqui é coisa simples Só pra você não É Cair na lábia Dessa pessoa Tá bom Então é isso Você que se identificou Com a energia Da pedra de Selenita Fizeram feitiço Pra mim Fizeram feitiço Pra mim Opa Fizeram feitiço Pra mim Vamos ver Bom Aqui me fala Que sim Tá gente Aqui fizeram sim Feitiço pra você Mas não se preocupe Que isso já foi quebrado Ok É Eu vou tá aqui Pegando também O baralho da vossa cigana Pra ver um conselho Pra você No teu período atual Fizeram sim Feitiço pra você Ter de destruição Tá Principalmente Envolver energia De prosperidade Pra você não prosperar Mas aqui me fala Que já foi quebrado Seja que você Fez um trabalho De escudo Seja também Porque aqui me vem isso Você é uma pessoa Que tem uma força A mais A mais Que te blinda Tá bom Então não se preocupe Com energias Mais densas Que vão Vão quanto a cara Digamos assim Então por isso Que não te interfere Tanto Mas você chegou Assim a sentir Algum declínio Principalmente na questão Profissional Que me traz isso Bom Você aqui Em uma situação Que pode acontecer A gente pode cair Mas aqui No nosso planeta Terra Os seres humanos Têm protetores Então seu protetor É muito poderoso Tá Então Hora ou outra Você vai sentir Como você sentiu Alguns impactos Mas no geral A tua fé É o que te salva Mantenha-se com fé Com otimismo Com autoconsciência Lucidez Que isso aí Vai ser o grande blind Pra sempre Pra não ter nem perigo De De tentar Parecido desse tipo Tá bom Então é isso Em algum período Da tua vida Que tava meio tenso Alguém ficou doente Ou você chegou Até a perder Alguém Tá Aqui me vem Que foi sim Interferência Por conta Dessa magia Tá bom Mas Contigo mesmo Tu intacta É intacto Bom É Não fica Assustado Tá Você que recebeu Essa notícia Tá Você tem muito Você tem muito Caminho pela frente Caminho de sucesso Mantenha-se Otimista Pra você Que se identificou Com a energia Da turmalina negra Fizeram um feitiço Pra mim Fizeram um feitiço Opa Fizeram um feitiço Pra mim 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 Gente Pra quem escolheu A opção da Selenita É Foi Colega de trabalho Tá Que fez Ok Foi colega De trabalho Uns foi homens Outros foi mulher Foi colega De trabalho Bom Você que se identificou Com a turmalina negra Fizeram um feitiço Pra mim Não Gente Não Vocês são pessoas Que Tranquilo Tá tranquilo Vocês são pessoas Que pra grande maioria Que passaram por vocês Vocês passam batido Vocês passam muita Vocês passam batido Né E aí pode ser que vocês Pensem que fizeram Feitiço Pra vocês Porque vocês Têm uma energia Muito neutra Né Parece que as coisas Pra vocês Não andam Parece que todo mundo Desenvolve vocês Ficam meio que parado Né Mas é porque vocês Têm uma energia Mais neutra Vocês não atrapalham Ninguém E também É Não chamam Grandes atenções Aqui Pede só pra vocês Colocar um brilho a mais Um glamour Na vida de vocês Tá Tá vendo como assim Esse glamour Tem um pouco mais De autoconfiança De ousadia Porque vocês Têm um longo caminho Pela frente Tem um tempo de vida Aí longuíssimo Tá Então é só isso Aqui não me vem Nada relacionado A magia Feitiço E aqui me vem Que vocês Têm um Pelo contrário Vocês É Muita gente Ora por vocês Pedem É Luz pro caminho De vocês Né Até tem uma certa Dó de vocês Pena de vocês Tá bom Que é muito bem De vocês Então não Tá Aqui também Eu vou pegar um conselho Aproveitar e pegar Um conselho No baralho Da voz cigana Tá gente Olha só Bacana né Não gente De forma alguma O conselho é Para de pensar É Que vocês São inferiores Que estão macumbados Que estão mal De vocês Pelo contrário As pessoas Basicamente Aqui num Grande resumo Vocês passam A doçura Uma candura Que as pessoas Gostam de vocês Né Vocês só são Meio que É Considerados Para as pessoas Fracas Fracos E aqui pede Para vocês Terem um Falar mais Não sejam Tímidos Tá bom Ousem mais Que aí Vocês vão ver Que não era macumba Nada Era só Ser muito Introvertido Tá bom Tem gente aí De sucesso Que nos negócios Na vida amorosa Tem ousadia E para outras coisas Continuam tímidos Então Procurem Não ser tímidos E tímidas Em tudo Tá bom Para você Que se identificou Com o crânio Né gente Fizeram Feitiço Para mim Fizeram Olha só O crânio aqui Já dá um medinho Né Tem gente que morre De medo de crânio Mas esquece Que tem Né Também o crânio Vamos lá Você que se identificou Com o crânio Fizeram Feitiço Para você Fizeram Feitiço Para você Opa Ai ai Tô numa correria Aqui gente Porque eu tô vendo Que tá acabando O tempo Para eu filmar Mas vamos lá Bom Aqui não Gente Aqui vocês Não fizeram Feitiço Para vocês Vocês que fizeram Feitiço Para alguém Né E aí Não receberam O que achavam Que ia receber Estão com medo Estão revertendo A situação Né Então é isso Gente Vocês são os feiticeiros Não os enfeitiçados Tá E aí E aí Vocês Realmente Viram Que não é A praia De vocês E estão Transmutando Essa situação Agora Em Poupar Situações Em Em Autoconhecimento Em cura Em Como é que eu posso dizer Vocês viram Que muitas coisas Vocês quebraram a cara Então foi consequência Tá gente Não Vocês não Não têm Feitiço Na vida de vocês Tá Vocês receberam Muito Muita carga De retorno Pelo que fizeram E agora Estão conseguindo Sim Se renovar É isso Que está Vindo aqui Também Eu vou estar Dando conselho Para vocês Que se identificaram Com a energia Do crânio Tá Pelo baralho Da vó cigana Pois é Não tem feitiço Na vida de vocês E é bom vocês Testemunharem O que é Fazer feitiço E não dá nada E ficar com a vida Complicada Tá E ver que realmente É Não leva a nada Tá bom Então aqui Vocês são os testemunhas De fazer feitiço Sem sabedoria Sem um propósito Não dá nada Mas aqui Feitiço Na vida de vocês Vocês não têm Tá bom gente Então é isso Agradeço as visualizações Agradeço aos novos inscritos Aos inscritos antigos De verdade Muita gratidão Para atendimento Personalizado Do qual tu Vai ter um tempo Comigo aqui Que está do outro lado É você que vai escolher As perguntas É só entrar em contato Comigo no meu e-mail Ou vai lá na minha página No Facebook Curtam gente O La Rosa Consultoria Também no Facebook Porque sempre Que eu posso Estou por lá Postando algo De interessante Tá Se quiser um atendimento Sem precisar esperar Tanto Perfeito Na descrição Em qualquer um dos meus vídeos Clica lá Meu blog A direita do meu blog Está explicando exatamente Como adquirir meu atendimento E lá no meu blog Também tem muita coisa bacana Gente É só acompanhar Tá bom Agradeço de verdade A todos O carinho A companhia Compartilhem Enfim Como sempre Gratidão Beijo 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 Até Alem Como sempre Obrigado.